Eu, você, nós, nós todos, cheios de preconceitos. Os alunos com altas habilidades possuem capacidade intelectual, raciocínio rápido, são curiosos e geralmente apresentam um potencial para determinada área, tendo uma elevada potencialidade de aptidões e talentos. Na tentativa de reunir esses estudantes, foi realizado o terceiro encontro de altas habilidades em Pato Branco, que também reuniu alunos da região. Nós convidamos os municípios, que também tem o programa de altas habilidades, para fazerem parte desse terceiro encontro aqui em Pato Branco. Neste momento, nossos alunos desenvolveram atividades. Foram oficinas, oficinas de artes visuais, oficinas da robótica, oficinas artísticas de palco, de cênicas, dança, música, enfim. Eles desenvolveram uma série de oficinas no período da manhã e no período da tarde, então, eles tiveram a oportunidade de fazer o trabalho de palco, onde eles colocaram em prática as atividades desenvolvidas pela parte da manhã e também alguns outros talentos que eles têm escondidinho aí na carta, na manga, e eles puderam colocar em prática no palco. Em Pato Branco, 42 alunos participaram do grupo. Para identificar os alunos com altas habilidades, o auxílio do professor em sala de aula é fundamental. Geralmente, quem faz a primeira identificação são os professores. O professor em sala de aula, ele já fica sempre ligado naquele aluno que tem um diferencial, que ele tem um potencial elevado, em comparação com outro colega, e aí ele entra em contato conosco. Uma vez passado para nós, a gente faz uma triagem, faz avaliações, e quando nós identificamos que esse aluno tem essa potencialidade acima da média, a gente passa a atendê-lo. Para a professora que coordena o projeto, Ingrid Miller, o momento é muito significativo para os alunos, principalmente pela troca de experiências. Eu diria que a maior importância é a troca de experiência. Olhar o trabalho do outro, bater um papo entre eles, trocar amizades, trocar contatos, eles aprendem muito com isso. Então, vamos lá.